Oi, Fibasada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, porque se você não tiver boa, querida, você vai ficar aqui hoje, eu vou fazer uma receita, com as suas nobrinhas vão ficar assim, ó. Que é uma receita de frango beldo. Do quê? Frango beldo, mas nunca vi um frango beldo? É um frango que vem de cacarejar em linha. É um frango que você bate os olhos no quintal e tá ciscando pra trás, que nem o Michael Jackson. É um frango que frequenta a porta de bar, banheiro de boteco, casa de saliência. E na madrugada ele cata a bituca no chão que é pra fumar, porque gastou tudo o dinheiro em cachaça. Mentira. Gente, é um frango que a mulher falou, que é feito com cerveja. Eu fiquei bobo de ver. Eu falei, ó, vou testar, né? Eu já comi o frango e já bebi a cerveja. No churrasco, mas os dois feitos juntos, assim, não. Então vou testar aqui junto com vocês. Vá anotando a receita, anote. Anote que se for bom você faz, se não for bom você rabisca. Mas é facinho, Fubá. Era coisa assim que em um minuto eu passava a receita por sempre. Mas tô demorando aqui, tô encarniçando, tô enrolando que é pra render o vídeo. Então vá anotando aí, Fubá. Mas antes de fazer o frango beudo, então se inscreva, Fubá. Se inscreva. E, ó, não é possível. Você tá aqui assistindo... Ó, eu fico até sem palavra. Eu perco o que vai falar da minha língua. Não seja coração peludo, só isso. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida. Primeiro, Fubá, você vai precisar de um quilo de frango. Na receita da mulher, era coxa e sobrecoxa. Mas pergunte se eu achei lá no mercado sem tempero. Tinha coxa grudada na sobrecoxa. Só temperada aí. Eu não podia, né? Porque nós temos que fazer o nosso próprio tempero aqui. Então eu peguei um quilo de tulipinha. Que cada um se vale com a parte do frango que tem. Tulipa é essa parte aqui da asa, sabe? Do frango. Mas assim, na sua casa, Fubá, você faz com a parte do frango que você achar que é gostoso. Parece que tem uma pena aqui pro meio, pois não tem mesmo. Olha lá. Uma pena. Senhor! Pega o garfo, Fubá. Vai dar umas garfadas aqui, que é pra dar uma furada na carne do frango. E como eu falei, na sua casa, você faz com o frango que você tiver aí, né? Vai escolher. Você pode estar fazendo sobrecoxa belda, sambiquira belda, croaca belda, crista belda, bico beldo. Olha, dependendo da situação, você pode estar fazendo até ovo beldo. E o ovo, na verdade, ele só não é frango por falta de passeio, de alguma galinha que não ficou ali 20 dias sentada em cima dele, né? Fure bem furado, Fubá. Vai espetando como se fosse a língua da sua vizinha, aquela fofoqueira. Sabe, não é isso que você tem vontade de fazer com a língua dela? Faça no frango. Desconte seu ódio, sua raiva e seu cramor aqui. Qualquer coisa, se orar, você pode estar fazendo uma live ao vivo no Facebook. Vai espetando o frango e falando. Sabe, o que eu tenho vontade de fazer com a língua de gente fofoqueira do meu pai? Até a hora que ela assistir a sua live, ela já vai se tocar. Ela vai até engolir a língua pra dentro. Pronto, espetou bem, Fubá. Eu vou pegar quatro batatas. Eu acho que você vai contando de acordo com quantas bocas tiver na sua casa, né? Tem família que é lotada de gente, aí você pega um batatá. Mas eu vou pegar quatro aqui. Será que vai caber na assadeira? Ah, tem que caber. Você vai descascar ela, Fubá, aí na sua casa. Eu gosto de batata com casca. Então eu tô lavando ela aqui na bica, aqui embaixo. Bem lavadinho. E você só tira as berrugas da batata e as marcas de unha do povo que passa beliscando batata no mercado, né? Vai prestando atenção enquanto eu vou falando, que eu tô picando aqui, Fubá. Que tem gente que vai no mercado só pra amassar verdura. Outro dia eu vi uma mulher que fazia uns cinco minutos que ela tava alisando a batata. Alisava, alisava e não comprava. Deu vontade de falar pra ela, viu? É simpatia isso que você tá fazendo, irmão? Ah, uma amassação de batata lá. Olha, Fubá, vai picadinho aqui, ó. Eu não tô picando muito grande não, Fubá. Tô picando mais ou menos assim, ó. Tô vendo? Eu acho que fica mais fácil de assar. Põe a batata no frango aqui. Bom, vamos picar essas batatas aqui, que se nós ficarmos falando hoje, não sai o negócio. Vocês estão muito conversadeira demais. Quer saber, Fubá? Vou colocar três batatas só, que eu tô achando que não vai caber na assadeira depois. Não pode acontecer um negócio desse, né? Olha lá, ó. Tá até bonitinho, vocês viram? Agora nós vamos colocar aqui nessa receita um pacotinho, esse aqui é de 60 gramas, de creme de cebola. Ó, e lembre que é creme de cebola, não é sopa de cebola, viu? Olha aí. Se você tiver dúvida de qual que é o creme de cebola, você lembra do cheiro do sovaco do povo que pega ônibus dia de verão, meio-dia, e fica de camiseta cavada ou de brusinha só de alcinha, com o braço pra cima e com o sovaco apontando pro seu nariz? Esse é o cheiro do creme de cebola. Qualquer coisa, se você ainda tiver na dúvida, você pega o acolher, você rata o sovaco e prova. Não, mentira, gente do céu. Mas se quiser pegar uma acolherada de sovaco e dar pra visita, você fica à vontade. Não que eu tô falando pra você fazer isso, mas se você, né, de repente, quiser amargar a boca da visita indesejada, uma acolherada basta. E nós vamos colocar aqui, fubá, uma latinha inteirinha de cerveja. Eu vou arrasar nessa cerveja que vocês mandaram pra mim, no vídeo de Abrindo as Coisas. Por um milagre de Deus, tinha uma latinha aqui ainda. Vamos colocar aqui, fubá. É agora que o frango vai gritar, daqui o frango vai falar assim, manda mais! Qualquer coisa, se você não tiver cerveja na sua casa, você fala pro seu marido, aquele cachaceiro que deve estar na porta do bar, que quando ele voltar é pra trazer uma latinha junto. Mas avisa que é uma latinha cheia, viu? Porque às vezes ele já tá pra lá de Bagdad, e é perigoso ele tá achando que você tá juntando latinha pra trocar ali no caminhão que passa na rua, troco de enfeite pra estante, né? Vai saber. Então coloca a cerveja aqui também, fubá, pra dar uma animada no frango. Vamos colocar aqui, fubá, um pouco de pimenta do reino, que é pra ajudar a arder a beira do frango. Mais um pouquinho. A mulher falou que sal é a gosto, então eu não sei nem o quanto de sal que põe, fubá. Colocar umas três pitadas, eu tô à raiva dessas mulheres, é sal a gosto, mas fala o tanto que põe na sua, porque não é queira saber. Agosto, agosto que eu sei é mês do ano. Tem que explicar direito, né, fubá? Então eu coloquei três pitadas aqui, depois eu conto se ficou bom ou não, que a boneca da mulher me ensinou. Vamos colocar uma colher de páprica, essa aqui é uma páprica defumada. Ai, que cheiro gostoso, né? Uma colher basta. E você vai colocar três dentes de alho, fubá. Como eu não vou picar a ai agora, eu já vou pegar esse ai picado aqui, ó, colocar três colherinhas dessas. Uma, duas, três. Vou colocar até quatro, porque, né, alho sempre é bem-vindo. E agora nós vamos misturar tudo, fubá. Mexa mais que a Sheila Carvalho, quando ela participou do concurso do Tchan. Mexa mais que criança de visita, quando chega na sua casa, não pode ver gaveta, armário, essas coisas. Ou raça pra mexer, né? Mexa. Tô achando que era melhor ter feito o tempero com a cerveja primeiro, depois por aqui. Mas agora já foi, né? Eu tô falando com essas mulheres da internet, eles não explicam as coisas direito. Agora que mexeu, fubá, tá bem mexido mesmo, você vai deixar isso aqui posando de uma noite pra outra o frango na cerveja. Quer dizer, você vai fazer pro almoço, você faz de noite e deixa posando. Seu marido não passa a noite inteira enchendo a cara no bar, pois deixa o frango ter uma noite feliz na cerveja também, o coitadinho tem direito. Passou a vida dentro de um galinheiro. Mas lembre, uma coisa muito importante nessa receita, fubá, se você for deixar passar de uma noite pra outra, você deixa escondido na geladeira. Porque é perigoso o seu marido chegar do bar, sentir o cheiro ainda beber a cerveja do frango aqui, fubá. No outro dia, ele olhar pra sua cara, ter a capacidade de falar assim, ai, bem, eu não gostei muito daquela cerveja puro malte que você comprou, deixou na geladeira pra mim, na tigela, não. Olha que essa raça é capaz, fubá. Na verdade, eu não vou deixar o meu descansando uma noite, na casa vocês, vocês deixem, porque eu não tenho tempo, paciência e nem saúde pra ficar esperando e eu preciso gravar esse vídeo, senão eu não tenho que evitar hoje. Então, vai ser assim mesmo, fubá. Agora você vai pôr na sua assadeira, que será que vai caber tudo? Ah, vai ter cabelo. Ai, faz cabelo, meu Deus. Ai, cabelo, cabelo. Na sua casa, você pega a assadeira mais fundinha, viu? Pega a batata aqui que pulou, deve ser os olhos de seres, né? A gente vem aqui que não há de ser nada. Você deixa lá no forno, eu não sei por quanto tempo, na receita a mulher não disse também, é bendita. Tá escrito aqui, depende do forno. Não, eu quero saber o quanto você deixou no seu, mulher do céu. Eu tô falando, fubá. Eu tô falando. Tem hora que a gente tá lendo essas receitas na internet, a gente tem um infarto. Então, eu vou colocar um papel alumínio aqui, no meu, pra dar uma abafada, pra ver se ajuda melhor, né, a assar. E espere aí, a hora que se bendita esse frango tiver assado, eu volto aqui contar pra vocês. Contar não, experimentar, não, querido. E olha o nosso prato finíssimo aqui, fubá do céu. Ai, tá quente, senhor. Tá quente. Eu deixei ele 40 minutos no forno com papel alumínio, depois eu tirei do forno, tirei o papel alumínio, joguei um cheirinho verde aqui por cima, coloquei mais 30 minutos no forno sem o papel alumínio. Pra dar uma dourada no frango, né, um frango do verão, um frango bronzeado. Eu achei que ficou muito tempo no forno, fubá do céu. O gás já viu, tá caro, mas né, vamos, vamos experimentar. Peguei aqui um prato com arroz, que é o arroz que eu vou comer, eu vou almoçar agora. Terminando esse vídeo, eu vou bater uma pratada. E vamos pegar aqui um pouco da nossa receita, pegar um pouco de frango, ai, tá bem cremosinho. Pegar batata, quero ver quem vai lavar essa assadeira depois, senhor Jesus. Ai, tá aguando minha boca com o cheiro, fubá. O creme de cebola que fez ficar cremosinho. Vamos experimentar então. Pegar aqui um pouquinho de batata, um pouco de arroz. Tá aguando a boca do seis? Pois a minha tá uma bica. Tá juntando um copo d'água na minha boca, só de ver. Se eu soprar, vamos ver. Hum, que sabor gostoso da batata, fubá. Vamos experimentar agora aqui a tulipa. Eu ia falar sambiqueira. A tulipa. Hum, que gostoso, fubá do céu. Hum, uma delícia deliciosa. Gente, vocês viram que facinho, gente, vocês viram que facinho, uai. Hum, isso aqui não é um frango beldo, querido. Isso aqui é um delírio beldo. Um delírio beldo. Vai, dá um pouquinho só. Hum, vai pegar com a mão mesmo, que é mais fácil comer frango com a mão aqui. Gente, que gostoso. Eu acho. Uma coisa importante. Dá pra colocar mais umas duas pitadinhas de sal. E se amanhecer no tempero igual a mulher falou, ah, fica muito mais gostoso. Deixa amanhecer aí na sua casa. Só mais um bocado pra não terminar. Hum. Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham se divertido. Eu adorei fazer. Tá uma delícia. Se vocês fizeram, vocês me marquem lá no Instagram. Não é mencionar, é marcar. Tá escrito lá marcar fulano. Daí você me marca. E daí eu consigo dar um coraçãozinho pra vocês. Lembra que o Instagram tem que estar liberado pra todo mundo ver, viu? Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dá um fuçado, fubá. Como quem não quer nada? Aqui do lado tem dois vídeos. Assista dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que eu adoro saber que vocês estão sorrindo e com o bucho cheio. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.